Um meia habilidoso e cerebral, que sabia organizar o meio campo e coordenar as ações de ataque do time e que hoje em dia a gente não vê muita gente fazendo com a mesma qualidade dele não, viu? Mas afinal, o que foi que aconteceu com o Lúcio Flávio? Ele ainda joga ou já se aposentou? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, olha, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, assim você apoia o nosso trabalho e recebe mais vídeos como esse, beleza? Lúcio Flávio dos Santos, mais conhecido apenas como Lúcio Flávio, nasceu em Curitiba em fevereiro de 1979. O Lúcio Flávio foi revelado pelo Paraná Clube na segunda metade da década de 90. Chegou a ser uma rápida passagem pelo Internacional, mas ele retornou ao Tricolor em seguida, atuando ao lado de jogadores como Vital, Ageu, Márcio e Maurílio, era o principal jogador do time e muito querido pelos torcedores paranistas. Ele chegou a ter uma passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, onde jogou, claro, entre outros jogadores, como o craque Ronaldinho Gaúcho. Ao deixar o Paraná, ele se transferiu para o São Paulo, com a esperança de ser uma jovem promessa e despertar para o futebol nacional definitivamente. No entanto, o Meia nunca se firmou no time paulista, e logo começou a sua peregrinação por vários clubes. Ele retornou ao estado do Paraná para defender o Curitiba, onde até teve uma boa passagem. Jogou também pelo Clube Atlético Mineiro em 2003. Em 2004, ele foi para o São Caetano, que então disputava a Série A e foi campeão paulista, um feito inédito para a história do clube. Chegou a ser titular no início da sua passagem pelo Azulão. Mas depois de oscilar um pouco, ele começou a frequentar muito banco de reservas e ficou lá por um bom tempo. Assim, ele foi levado então para o Oriente Médio, onde jogou no Al-Ali. Em 2006, o Botafogo o contratou para ser o cérebro do time, por empréstimo junto ao São Caetano, que ainda detinha os direitos federativos de Lúcio Flávio. Ele ajudou o clube a vencer a Taça Guanabara, mas na final do Campeonato Corioca daquele ano, ele sofreu uma lesão no joelho, que o deixou fora dos gramados por exatos sete meses. Não é pouco tempo não, viu? Mesmo sem condições de jogo, ele recebeu o carinho da torcida, que viu o time ser campeão após oito anos, e também da diretoria, que fez questão de renovar o seu contrato. O jogador então retornou ao time em novembro de 2006. A partir de 2007, então, ele passou a ser uma peça fundamental para a equipe botafoguense, contando ainda com a confiança do presidente, Bebeto de Freitas. Ele formou nesse ano, ao lado de Zé Roberto, Dodô, Jorge Henrique, Túlio, Juninho, e entre outros, o time que ficou conhecido como Carrossel Alvinegro, montado por Cuca, que chegou às diversas decisões, embora tenha vencido apenas a Taça Rio daquele ano. Em 2008, o Meia passou a ser capitão do Botafogo, e passou a liderar o time do Botafogo. No dia 23 de março desse ano, ele completou 100 jogos pelo Clube Alvinegro, justamente na vitória por 7 a 0 que a equipe obteve na Taça Rio, que viria depois conquistar contra o Macaé, marcando um gol. O jogador foi eleito craque do Campeonato Carioca de 2008. No dia 9 de outubro do mesmo ano, ele chegou ao gol de número 50 com a camisa alvinegra, marcando um golaço de cobertura de fora da área. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2008 contra o Vitória. Depois, numa passagem curta e frustrada pelo Santos, não apresentando o mesmo futebol que o fez ser contratado, em maio de 2009, ele então acertou sua volta ao Botafogo, e no ano seguinte conquistou pela segunda vez o Campeonato Carioca pelo clube. Em 2011, foi contratado pelo time mexicano Atlas, que o apresentou com muitas expectativas. Porém, mais uma vez, ele não se adaptou e logo foi colocado na lista de transferíveis do clube. Assim, em julho do mesmo ano, ele acabou acertando seu retorno ao Brasil, dessa vez para defender o Vitória, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Em julho do ano seguinte, após vários meses no banco de reserva e com atuações que não agradaram nem um pouco a torcida do rubro negro baiano, ele teve seu contrato rescindido. Depois disso, ele voltou ao Paranaclube, que o revelou, e jogou ainda por Curitiba, ABC e Joinville. Anunciou sua aposentadoria em janeiro de 2018. Hoje, o jogador é auxiliar técnico da comissão permanente do Botafogo e tem feito um excelente trabalho, viu? Tendo, inclusive, dirigido o time em algumas partidas. O Botafogo está muito perto de voltar para a Série A, e claro que o Lúcio Flávio também tem colaborado para esse sucesso recente do time. Mas e você, se lembra do Meia? Acha que se ele estivesse no auge da carreira hoje, teria espaço em muitos clubes do Brasil? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, não esquece do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!